Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia completa de tuas espunas Da deselegança discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim talia a tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente não vi no meu rosto Chamei de mau gosto, o que vi de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutante E foste um difícil começo, afaste o que não conheço O que vende outro som feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade O que és do avesso, do avesso, do avesso, do avesso O povo oprimido nas filas, nas vilas, nas favelas Da força da grana que ergue e destrói Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo sujo de teus poetas, de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Pan-Américas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba Mais possível o novo quilombo de Zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E os novos baianos te podem curtir numa boa Aprende depressa a chamar-te de realidade